Quando você viaja para algum lugar, certamente quer conhecer mais sobre a cultura e história dele. Para isso, os museus são locais ideais. E em Picos você conta com um desses atrativos. É o Museu Osildo Albano. Esse museu abriga o acervo, pesquisa e valorização do patrimônio histórico do Vale do Rio Guaribas, que engloba 26 municípios do Piauí. Aqui tem peças de arte sacra, artefatos arqueológicos, acervo bibliográfico e também objetos antigos, representando bem a cultura regional. Esse rico espaço histórico e cultural está também inscrito no Cadastro Nacional dos Museus do IFAM. Para mais detalhes sobre o Museu Osildo Albano, acesse o conheçopiauí.com.